Bem-vindo ao meu canal Bom, hoje vou mostrar aqui o porta-bedame que fiz Não tinha ferramenta para fazer o mesmo modelo que vi na internet Fiz este modelo assim Ainda não vi modelo nenhum destes Eu estive a estudar um bocadinho, a tirar da cabeça e fiz este modelo assim Bom, este modelo é a parte que vai entrar no castelinho Aqui, vai ser preso no castelinho E eu fiz assim, não sei se vocês conseguem ver Tem uma farralha de 4mm deste lado E outra deste lado E aqui soldei uma de 4mm De 4mm aqui e outra aqui de 4mm E aqui depois fiz dois buracos E dois parafusos aqui e dois parafusos aqui Quer dizer que em vez de andar a meter aqui chapinhas Chapas para poder Chapas aqui Para poder meter o bedame Ao nível de corte O que é que eu fiz? Assim, prendo E com estes parafusos que tenho aqui Posso subir, descer E dar o inclinamento à ferramenta Como eu quiser Que posso fazer assim Ficou forte Este é o bedame que comprei no AliExpress E pronto, está feito Isto aqui é só apertar Desaperta-se em cima com a chave de 10 Desaperta-se em baixo Se é para subir ou descer à mão E depois o de cima Aperta-se com a chave E fica mesmo bom Não bolo nada Assim Este pronto é 4mm Eu acho que havia de ter comprado um Ainda mais fino De 2mm Ou 3mm Que havia de ter comprado Acho que este de 4 Puxa muito para o meu torno Mas bom, se não faço uma afiação mais fininha E vai dar Lá já fiz uma afiação aqui Aqui em baixo Aqui em cima é mais largo Aqui em baixo Que ao momento que entre Que assim dá para cortar melhor E pronto E vai, é tudo Por este videozinho Lá vai evoluir um bocadinho agora Acabou Isso assim E lá Para meter aqui no castelinho Assim Mete aqui no castelinho Up Aperto E pronto Aí está Se ela não ficar Ao nível Que agora vou meter esta ponta aqui Assim Vamos ver se conseguimos Sem embolir muito a câmera E ver se vai estar no bom nível Agora vamos lá ver Está mesmo no bom nível aqui Deve estar mais baixo um jitinho Vamos lá ver Aqui até esta ponta Como não é É cónica Está certinho Está mesmo justinho E no mesmo nível Pronto para ver Uma porta ferramentas Fácil a fazer Com tudo com ferro de recuperação E pronto Bom amigos Até a próxima E vocês podem copiar E deixar aí nos comentários Se está bem feito ou não Eu fiz assim Vi outros modelos Não podia fazer Da outra maneira Porque não tinha ferro Com grossura suficiente E resolvi fazer desta maneira Assim Pronto até a próxima Pronto